Essa música é pra João Baez e pra quem mais quiser ouvir Essa música é pra João Baez e pra quem mais quiser ouvir Talvez se ainda der, quando você vier de volta A gente até se veja e eu te encontro e pra te contar Talvez eu venha dizer algo que tu pode nem gostar Não sei se a coisa é ruim, mas se for sim, vou lhe falar Essa música é pra João Baez e pra quem mais quiser ouvir Essa música é pra João Baez e pra quem mais puder ouvir Passou-se o diabo naquele tempo, quando não se podia cantar Vandré foi quase morto, ficou torto até deixar De caminhar cantando livre, sob censura e baioneta O pau como eu fui solto e ainda tem quem seja louco Essa música é pra João Baez e pra quem mais quiser ouvir Essa música é pra João Baez e pra quem mais puder ouvir Essa música é pra João Baez e pra quem mais quiser ouvir Essa música é pra João Baez e ainda mais para o Brasil